A gente quer agradecer a Rubens, a equipe toda da Casa de Francisca Parabéns pra vocês Andei sobre as águas, como São Pedro, como Santos do Puro Fui aos ares sem medo, fui ao fundo do mar, como o pé e o pé Só pra não exibir, só pra te impressionar Fiz uma poesia, como a lágrima Soltei filipetas pra te dar um Cadillac Mas você me ligou para tanta proeza Não é que eu estou na sua beleza Então, como o tio, tem que outra vez Você foi demais pra paciência do inglês A mim me convém, ante a força dos fatos Lavei minhas mãos como o seu piloto Tchau